A CIDADE NO BRASIL Sou sempre fraco, sinto-me baldoso Nesta imprudência, roubo clamência Lava minha alma, amo a Ti, Senhor Sou servo inútil, servo imperfeito Vivo ansioso para ser aceito Podes limpar-me, justificar-me Se tu o quiseres, nada impedirá Música Música Sou servo inútil, neste caminho Sem teu cuidado O que farei sozinho? Este teu filho, roga auxílio Ouve o meu pedido Com paixão, Senhor Haja paz desde os céus Haja paz sobre o povo de Deus A paz eu vos deixo, falou o Salvador A paz que o mundo não dá Fiel é o Senhor E por grande amor A palavra em nós cumprirá Haja paz Haja paz desde os céus Haja paz sobre o povo de Deus Ainda que os montes Ainda que os montes se movam do lugar E a terra não mais produzir E tudo no mundo parece falhar Os fiéis Os fiéis vão a Cristo seguir Haja paz desde os céus Haja paz sobre o povo de Deus Haja paz desde os céus No ânimo Que és o respeito Tchau 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 Música Real fortaleza que não se abalará Jesus veio em nós construir Em Deus nossa crença fundada está Aguardamos glorioso por mim Música